Meu nome é Anitta, eu sou ecóloga, eu sou Mestra em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável, o PUDUP, e faço parte da equipe do FUA, do Fundo Agroecológico. O FUA é um projeto que foi pensado por muita gente, por muitas pessoas, envolveu diferentes atores da sociedade, envolveu os agricultores, arquitetos, ambientalistas, ele traz uma discussão nova para dentro da área rural, ele vê a questão da vulnerabilidade do agricultor em relação à propriedade e pensa a propriedade a longo prazo. O FUA, ele adquire propriedades através de doações ou compra e destina essas propriedades para pequenos agricultores agroecológicos. Esses agricultores, eles já vivem em situação de arrendamento e por viverem com essa relação de instabilidade na terra, a gente quer que a relação com o proprietário seja uma relação justa, que o agricultor possa investir e pensar na propriedade a longo prazo. Ele não vai ser retirado da propriedade, ele vai poder plantar o tempo que ele precisar e estar na propriedade o tempo que for necessário. Além disso, ele vai ajudar a gente a conservar a área verde dentro da propriedade. Então, por isso que nós queremos agricultores que já produzem de forma agroecológica ou que pretendem, né, que estão dispostos a mudar sua forma de produzir. Traz uma série de benefícios, né, a gente pensar a propriedade a longo prazo. Traz a questão de que a área verde dentro da propriedade, a gente, né, junto com o agricultor se compromete em conservar. Que o manejo de forma sustentável conserve o solo, conserve a água, que a produção sem veneno traga qualidade de vida para a família do agricultor e para quem consome os produtos. Então, o FUA traz essa visão em que é possível a gente conservar, a gente comer bem, a gente trazer segurança para uma família através da propriedade. Existe uma série de riscos em perdermos áreas rurais. Então, por exemplo, próximo a grandes cidades, existe uma expansão urbana em que cada vez mais a gente está perdendo a área rural para loteamento. Uma família, às vezes, de agricultor, os filhos não querem, né, se manter no campo. Com a gente, pode vir outra família numa próxima geração. Então, a gente deseja, sonha que o FUA possibilite o cuidado da terra, da biodiversidade, do agricultor e de quem consome os produtos para sempre.